Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, terça-feira, 24 de março. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. Uma sessão plenária temática marcada para esta manhã vai debater um dos pontos mais polêmicos da reforma política, o financiamento de campanha. A prioridade é votar projetos que mudam o financiamento das eleições. Hoje, os candidatos usam dinheiro do fundo partidário e de doadores particulares para bancar as campanhas. O PL 268 prevê o custeio exclusivamente público. Pelo texto, o fundo partidário é ampliado. Em vez de R$ 0,35 por eleitor, ele passa a R$ 7,00 por eleitor inscrito. Quase R$ 1 bilhão. O dinheiro seria rateado entre as legendas e ficaria proibida qualquer outra doação de campanha, seja por pessoas físicas ou empresas. Pelo projeto, quem receber dinheiro privado pode ter o registro ou diploma cassado. Para os autores da proposta, a mudança evitaria o Caixa 2. Mas o tema é polêmico. Alguns parlamentares acreditam que o financiamento público poderia piorar a situação. A existência do financiamento público não exclui a hipótese do Caixa 2. O candidato pode valer-se do dinheiro público e lançar mão também do dinheiro privado. Seria talvez, até ao contrário, um estímulo à institucionalização do Caixa 2. Outros dois projetos na pauta propõem um meio termo. Permitem o financiamento público e privado, mas proíbem a doação de campanha por empresas. Eu sou favorável ao financiamento cidadão, pelos militantes, pelos simpatizantes dos candidatos. Eu sou contra financiamento privado por empresas. E não sou favorável ao financiamento pelo Estado. Antes de votar os projetos sobre financiamento de campanha, os senadores fazem uma última tentativa de acordo. Eles se reúnem aqui no plenário para uma sessão temática. Na pauta, todos os projetos sobre o custeio das eleições. O debate está marcado para as 11 da manhã desta terça-feira. O plenário pode votar esta semana outras três matérias sobre a reforma política. A primeira proíbe as coligações nas eleições proporcionais para vereador e deputados estaduais, federais e distritais. Os partidos poderiam se unir apenas para a disputa de cargos majoritários. O segundo projeto prevê a desincompatibilização do presidente, do governador e do prefeito que queiram disputar novas eleições. E o terceiro obriga candidatos e partidos a divulgar na internet relatórios sobre gastos de campanha. A Comissão de Assuntos Econômicos recebe hoje, às 10 horas da manhã, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Quem traz informações ao vivo, direto do turno do tempo, é a repórter Mariana Abreu. Bom dia, Mariana. Bom dia, André. Alexandre Tombini deve falar sobre política monetária e crise econômica. Tombini também deve discorrer sobre o último boletim Focus, pesquisa semanal realizada pelo Banco Central com instituições do mercado financeiro. Segundo o documento que foi divulgado nesta segunda-feira, a economia brasileira deve apresentar retração de 0,83% em 2015. Seria o pior resultado dos últimos 25 anos, quando foi registrada a queda de 4,35%. Esta é a décima segunda semana consecutiva em que os analistas de mercado revisam para baixo a previsão de crescimento da economia. Também, para a inflação, a previsão é de alta, chegando a 8,12%, a maior desde 2003, quando foi registrada uma inflação de 9,3%. Segundo as instituições do mercado financeiro, o governo também está mais distante de cumprir a meta do superávit primário, que é de 1,2% do PIB. A média das estimativas ficou em 0,8%, depois de passar várias semanas estacionada em 1%. Além disso, o último boletim Focus traz outros números, por exemplo, o dólar a R$ 3,15 e a Selic, que é a taxa básica de juros, a 13%. Essa reunião com o presidente do Banco Central está prevista no regimento do Senado, mas, além disso, ela dá uma sequência a uma série de audiências públicas que estão sendo realizadas pela comissão para discutir crise econômica e as medidas de ajuste fiscal propostas pelo governo federal. A CAI já ouviu, na última semana, o ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, e tem marcada para a próxima terça-feira uma reunião com o ministro da Fazenda, Joaquim Levy. André? Obrigado, Mariana. Veja agora a agenda de outras comissões que se reúnem nesta terça-feira. O primeiro item na pauta da Comissão de Ciência e Tecnologia é o projeto que estabelece o novo marco legal da biodiversidade. O novo marco legal da biodiversidade também está na pauta da Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Educação, um dos itens em análise é o projeto que cria o Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. A CPI do Senado, que vai investigar as denúncias de contas irregulares de brasileiros abertas no banco HSBC na Suíça, vai ser instalada hoje, às 10h15 da manhã, com a escolha do presidente, vice-presidente e relator. A comissão vai investigar mais de 8 mil contas de brasileiros na filial suíça do HSBC que foram abertas com dinheiro não declarado. O líder do PMDB, maior partido na casa, declarou a preferência pela relatoria e anunciou que o indicado para o cargo é o senador Ricardo Ferraço. A Constituição Federal determina que os partidos políticos recebam recursos do fundo partidário. A maior parte do dinheiro sai do orçamento da União. Na semana passada, o Congresso triplicou os valores previstos para este ano, de R$ 289 milhões para R$ 867 milhões. Um grupo de senadores faz campanha para que a presidente Dilma Rousseff vete o aumento. Esse foi um dos destaques dos discursos no plenário nesta segunda-feira. Este ato do Congresso Nacional, para mim e para nós que ali estávamos, revelou-se um deboche com a opinião pública. Veja que o povo ficou revoltado quando a Câmara de Deputados decidiu financiar passagem para as esposas dos deputados. Aquilo não custava quase nada comparado com o que o orçamento foi previsto para o fundo partidário. Um aumento de duas vezes mais. Se a presidente não vetar o aumento do fundo, ela terá que cortar gastos, correntes e investimentos. De algum lugar vai sair esse dinheiro que foi destinado a maior para o fundo partidário. Foi por isso que um grupo de senadores, no qual eu me incluo, indignados com a decisão do Congresso Nacional, protocolou na presidência da República, na última sexta-feira, um ofício dirigido a presidente Dilma Rousseff, solicitando que ela vete o referido aumento do fundo partidário. Assinaram o documento os senadores Reguffi, Cristóvão Buarque, João Capiberib, Lazio Martins, Telmário Mota, Valdemir Moca, Randolfo Rodrigues e eu. Sei que hoje, pelas informações do senador Cristóvão Buarque, outros senadores igualmente manifestaram a disposição de assinar o mesmo documento encaminhado a presidente Dilma Rousseff, pedindo que vete inteiramente esta emenda que foi aprovada e que carece de fundamento, carece de sensibilidade política, de sensibilidade social ante a crise que o país está vivendo. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.